Olá pessoal, Fábio Marçal aqui de novo para resolver mais uma questão de língua portuguesa de análise sintática. Se você quer aprender mais sobre gramática, sobre sintaxe, sobre resolução de questões de concurso, se inscreve aí no canal, marca o sino e vai sempre receber essas questões aí com essas correções, né? Todas analisadas, todas comentadas de A a Z, tudo que você precisa saber sobre análise sintática para passar em concurso público, beleza? Então vamos lá, essa questão aí é uma questão relativamente simples de tipos de predicado. Questão de Fon, acionale o período cujo predicado é nominal. Bem, o que é um predicado nominal? O predicado nominal é uma estrutura, né? Uma estrutura da oração que se caracteriza por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Esse é o predicado nominal. E o que é um verbo de ligação? São chamados verbos populares. São aqueles que ligam justamente o sujeito a uma característica que está dentro do predicado. Os verbos de ligação são geralmente o ser, estar, ficar, e aí tem alguns outros, parecer, permanecer, continuar, tornar, se virar. Mas geralmente são ser, estar e ficar. Eles passam a ideia de estado. João é bonito, João é feliz, Ana é estudiosa. Repara que bonito, feliz e estudiosa estão dentro do predicado. Primeiro vem o sujeito, João, Ana, Mariana. Depois vem o predicado, é feliz, é bonita, é estudiosa. Verbo de ligação ser com um predicativo, ou seja, um adjetivo caracterizando o sujeito. Vamos ver qual questão aí, qual alternativa apresenta esse predicado. Vi o doente. Temos aí um VTD, verbo transitivo direto, mais um objeto direto, representado pelo pronome ebulico átono O, vi alguém. Doente é um adjetivo. Só que neste caso é um adjetivo que caracteriza o objeto direto. Então é um predicativo do objeto direto. Eu vi alguém, alguma coisa. Este ver é chamado de verbo transobjetivo ou transobjeto. O que é isso? É um verbo que pede um objeto direto e um predicativo para esse objeto direto. Eu não só vi alguém. Eu vi alguém e este alguém estava doente. É uma característica passageira, transitória. Não é permanente. Por isso, não seria um adjunto adnominal. Adjunto adnominal é uma característica permanente. E aqui, no caso, como há uma atribuição, predicativo do objeto. Que tipo de predicado é esse? Esse é um predicado verbo nominal. Então existe o predicado nominal. Existe o predicado verbal. E existe o predicado verbo nominal. O que é agora o predicado verbal? O predicado verbal é quando vem um verbo de ação, ou seja, um verbo intransitivo ou verbo transitivo, seja ele direto ou indireto. Pode ser acompanhado de um adjunto adverbial ou não. Bom, isso é um verbo de ação, um verbo comum. Antônio chutou a bola. Antônio, sujeito, chutou o verbo, a bola, objeto direto. Eu me referi a Ana. Referi verbo transitivo indireto a Ana, objeto indireto. Então temos aí o predicado verbal. E um predicado verbo nominal é quando junta os dois. Tem um verbo de ação, ou seja, um verbo transitivo, direto ou indireto, ou até um verbo intransitivo mesmo, mas um predicativo do sujeito. É como, por exemplo, Andréia morreu feliz. Andréia, sujeito, morreu verbo intransitivo. Feliz é uma característica a Andréia, característica do sujeito Andréia. Logo, como tem um verbo de ação mais uma característica atribuída ao sujeito, caracteriza então a mistura entre um predicado verbal e um predicado nominal. Repara, o verbo de ação do predicado verbal mais um predicativo do sujeito do predicado nominal. Predicado verbo nominal. Isso é uma característica intrínseca também dos verbos transobjetos. Por quê? Porque eles pedem um objeto direto, como aí na letra A, e uma qualidade, uma característica para esse objeto direto. Neste caso aí, não é predicativo do sujeito, é um predicativo do objeto. Então a gente acrescenta aqui também no predicado verbal nominal, um verbo de ação mais um predicativo do objeto. Então pode ser PS ou PO. PVN. O que é PVN? Predicado verbo nominal é igual a um verbo de ação, seja intransitivo ou transitivo, mais um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Letra B. Encontrei-o muito doente. É a mesma coisa. Encontrar é um verbo transobjeto, porque pede esse objeto direto. Encontrei-o muito doente. Encontrei-o muito doente. Encontrei-o muito doente. Encontrei-o muito doente mais pronome oblico-átono ou, que indica que é um objeto direto. E doente é uma característica de quem? Característica deste ou, deste objeto direto. Encontrei-o muito doente. Encontrei-o muito doente. Então, verbo de ação é encontrar. Verbo transitivo direto, mais objeto direto ou, mais predicativo do objeto. Então, é um PVN, assim como na letra A, predicado o verbo nominal. Letra C. Vi o doente. Neste caso aqui, a gente consegue entender que este o é um artigo do substantivo doente. Vi alguém. Quem vê, vê alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quem é este alguém? O doente. Repara que na letra B, doente é o adjetivo do pronome oblico-átono ou. Na letra C, não. Na letra C, esse doente, ele não está caracterizando o O. Está por quê? Por como que eu tenho certeza disso? Porque na letra A, se você reparar, aparece lá um hífen, né? Sinal de que este O é um pronome ligado ao verbo. Está enclítico. Então, como este O está enclítico, é sinal de que é um pronome oblico-átono. Logo, este doente é um adjetivo caracterizando o pronome oblico-átono O. Na letra C, não. Este O não está enclítico ao verbo ver. Ele não está ligado ao verbo ver, porque não tem hífen. Logo, ele está ligado ao doente. Como o doente não está caracterizando nenhum substantivo aí na frase, ele só pode ser um adjetivo substantivado, substantivado pelo artigo O. Repara que na letra B, é possível doente caracterizar um pronome, caracterizado como? Pelo hífen também, complementando o sentido do verbo encontrar. É enclítico. Então, doente se refere a este pronome. No caso doente embaixo na letra C, este O é artigo e doente passa a ser substantivo, um adjetivo substantivado. Letra D. O aluno foi chamado ao quadro. Aqui é uma locução verbal, é uma voz passiva, verbo ser, verbo auxiliar ser, mais o verbo principal no participio, o verbo chamar, sendo conjugado no participio, chamado, e o aluno, ele foi chamado, ele sofre de ação, caracterizando então o sujeito paciente. Cabe aí o slot, o espaço para o agente da passiva. O aluno foi chamado ao quadro por alguém, pelo professor, pelo diretor, pelo estagiário. No caso aí, o verbo transitivo direto. Então, o verbo de ação não tem predicativo do sujeito, nem nem objeto. Quadro não é característica para aluno. E na letra E, o jogador após a falta virou bicho. E se após a falta, você pode eliminar, é um adjunto adverbial de tempo. Quando que ele virou bicho? Após a falta. Pode retirar, é um adjunto, é um termo acessório, para facilitar, a gente retira. Repara que não tem verbo, então não é uma oração. Ele pode ser eliminado da nossa análise, tipo de predicado, sem problema algum. Ficou como? O jogador virou bicho. Se a gente tirar essas duas vírgulas, porque as duas vírgulas estavam apenas separando, isolando o adjunto adverbial, fica na ordem direta. O jogador virou bicho. O sujeito, o jogador, virou um verbo. E bicho, pode ser isoladamente um adjetivo, pode ser um substantivo. Isoladamente é um substantivo. Neste caso aqui, a gente entende que o jogador que se transformou em bicho, mudança de estado, verbo virar caracteriza aí uma mudança de estado, é um verbo de ligação, é um verbo cópula. Fábio, mas verbo de ligação não é só ser, estar, ficar? Não. Alguns outros verbos também podem servir como de ligação, dependendo do sentido. O verbo virar, eu posso dizer, Antônio virou a lata de lixo, aí ele vai ser verbo transitivo direto, com a lata de lixo, objeto direto. Neste caso aqui, não. Neste caso, virar é um sentido de transformação. André virou médico, Joana virou bióloga. O jogador virou bicho, ele se tornou bicho, passou a ser, se transformou, é como se falasse ficar também, o jogador ficou um bicho, o jogador está um bicho. Então, esse bicho aí, é um substantivo que está sendo usado como adjetivo, dentro do predicado, predicado, virou bicho, dentro do predicado, este adjetivo está se referindo ao sujeito. Sujeito fica fora do predicado. Como é um adjetivo, se referindo ao sujeito, eu tenho então, um predicativo do sujeito. Dentro do predicado, temos o seguinte, sujeito, verbo de ligação, virar, mais PS, predicativo do sujeito. Caracteriza então, está aqui, um predicado nominal. Então, resposta, letra E. Beleza? Se você gostou da explicação, quer receber mais dicas, mais correções, se inscreve no canal e marca o sino aí. Grande abraço, bons estudos. Tchau.